Música O Paulo Zanin, é o Paulo Zanin, o segundo colocado, o Paulo Zanin é o segundo colocado, é os pilotos da categoria, é os pilotos da categoria BX3, onde o líder da prova é o Diego Pig. Nova Alborada do Sul, ele vem da primeira colocação lá, ele vem da primeira colocação, o piloto, é o piloto do Diego Pig, é o menal zero, é o segundo colocado, vira-se aqui da Wanda, agora é resistida, está de campo grande, o Paulo Zanin, o menal 909, ele está por ali, ele já está na segunda colocação, ele vai para cima do Diego Pig, ele vai para cima do Diego Pig, ele quer encostar, ele quer encostar, ele quer chegar, ele quer fazer ultrapassagem, ele quer subir no lugar mais alto do pódio, é os pilotos da categoria BX3, é as motos especiais, é os pilotos que vão andar e andar forte, vão andar e andar forte nesta categoria, olha o Diego Pig. Alfa Alborada do Sul, ele vem com o Nacional, aí é difícil, aí está lá, está na primeira colocação, o piloto, 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 o piloto. 524, com a estratégia de colocação ali, número 19, número 19, tem o Escobar, tem o Escobar, é o número 79, está lá, ele está lá ali, o Escobar, ele está pontuando, ele está chegando, ele vai escoçar ali, no piloto número 524, que é o Guilherme Ferrari, é o piloto da categoria MG3, já vai se preparando para nós, já vai se preparando para nós, a categoria Júnior, já vai se preparando para nós, os piloto da categoria Júnior, é o piloto que vem crescendo e vem crescendo forte, os pilotos da categoria Júnior, aonde tem vários pilotos que andam forte, andam forte, é, a equipe do CT Guga vem em peso nessa categoria, vem em peso, temos o Egidio e o Gabriel nessa categoria, temos o Matheus Filipe, temos o Enzo Cortella, temos o Luan, é, os pilotos nessa categoria, aí o piloto da categoria Júnior, vai tentando fazer outra passagem, é, o piloto Paulo Zanin, não deixa ele correr, não deixa ele acelerar, não deixa ele despontar na frente, o piloto Paulo Zanin, o piloto Paulo Zanin vai encostando, vai acompanhando de perto, vai acompanhando de perto, e é o que que? Aí os pilotos Os pilotos já vai se preparando também Já vai se preparando também Os pilotos da categoria Os pilotos da categoria Júnior É a próxima categoria É os pilotos da categoria Júnior Aí o primeiro colocado Olha a briga dos dois primeiros lá Olha a briga dos dois primeiros Tão bom acompanhando aqui Tão bom acompanhando aqui Vai passando os dois primeiros Tendo com falta Os dois ali O piloto Diego Alpique É experiente É experiente o Diego Alpique É experiente o meu Paulo Zanin Númeral 524 Ele vem ali Vem na categoria B3 Olha ele Númeral 0 Já passa por aqui Númeral 0 que é o piloto Vamos É o piloto B3 O vinteiro da porta O vinteiro da porta Está segurando Segurando com o braço de ferro O piloto Leland Que é o coelho O piloto da cidade De Nova Alcorada do Sul É o piloto É o piloto É o piloto É o piloto Vai ficando o coelho O pessoal O piloto da cidade De aqui da Uana Que está restringindo A cidade Ele vai ficando a nele Ele vai ter o terceiro colocado É o Guilherme É o Guilherme Ferrari O melhor que é o piloto Ele vem da cidade Vai estar dentro do projeto Já dentro do projeto É adquirir o transporte Para nós trabalhar Mas vai dar vontade Vai dar vontade Olha ele Ele vem lá Ele vem lá Ele tá nova Uma massa Construindo A casa É da ultra Da M3 Ultra Vibra Também como agora Com a terceira etapa Da Copa Suma no processo De Velcro E lá vai o N4 Vai ficando os dois pilotos Os dois pilotos Um desliga do outro Um vai na colostão Um do lado do outro Um do lado do outro E já vamos Para a formação de gate Para os pilotos Da categoria Junior Já vamos para a formação de gate Junior É que saem os pilotos Daqui É que saem os pilotos Daqui É que saem os pilotos Olha ali Olha ali Olha ali Não pode marcar Sem marcar E não A primeira Bolsa de madame Rapidamente Porque estão na Tocados os dois pilotos Vai lá o Diego Pique Na primeira colocação Segundo colocado Paulo Zanin Númeral 909 Vai brigando Não dá distância Não dá distância Para o piloto Não dá distância Para o piloto O piloto Diego Pique O piloto Zanin Ele vai acelerando E acelerando forte O piloto Paulo Zanin Terceiro colocado É o piloto Guilherme Ferraz É o terceiro colocado O Jean Jean Godoy Está ali o Jean Godoy Também Númeral 26 É os pilotos Da categoria Aí a madeira azul Já com os três anos atrás O vendedor vai receber O vendedor vai receber O vendedor vai receber O vendedor vai receber Recebeu a placa ali De duas rodas Recebeu também O vendedor O vendedor E vai receber O vendedor vai receber O primeiro hino da vitória Ele vai fazendo Ali as parabólicas Ele vai descendo Ele vai fazer A parabólica dos mortos Ele vem vindo Nós vamos acompanhando Nós vamos acompanhando O líder da flora Ele vem subindo a ladeira Ele já vai subindo A ladeira nem É o Diego Pique É o número alzerado O piloto Diego Pique A ladeira quase encumada Aí o Diego Chega A ladeira quadriculada O Diego Pique Pela segunda vez O piloto Diego Pique Vai recebendo Parte e cumprimento E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.